Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. Contemplando este céu que plasmastes e formastes com dedos de artista, Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos Senhor que é o homem. Para dele assim vos lembrades e o tratades com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, Vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois e os rebanhos, Todo o gado e as feras da mata, Passarinhos e peixes dos mares, Todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo. Esse foi o Salmo 8 que eu trouxe aqui, essa melodia composta por mim, E para que você também possa tocar aí na sua comunidade. Uma melodia bem fácil, bem repetitiva, para que você possa gravar e cantar aí também. E se você gostou da melodia, deixe seu like e também o seu comentário. E claro, se você é novo aqui, inscreva-se no canal para receber novas notificações aí, né? Ativa o sininho também, para que as notificações seguem aí no seu celular E você possa acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho